Adolfo Dias Adolfo ou Diamante, Adolfo ou Diamante, é a minha apresentação Consegui um velho sonho, que era a carta de condução Eu fui procurar emprego, eu fui procurar emprego Arranjei um de chofer, a minha vida é passear O patrão e a mulher Porque sou de confiança, porque sou de confiança E segredos eu sei guardar Levo o patrão à amante, onde às vezes vai jantar Faço parte da família Faço parte da família São palavras do patrão Quer a mulher, quer a amante Tem por mim a estimação O Adolfo ou Diamante O Adolfo ou Diamante E a mulher do patrão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome E também na profissão Adolfo Dias é meu nome Amém.